Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, do nosso trabalho de discipulado. Hoje eu queria falar, antes da gente entrar no assunto propriamente dito a respeito de atributos de Deus, algumas doutrinas que a gente vai analisar aqui, eu queria que a gente falasse a respeito do próprio Deus. O caráter de Deus, Deus tem certas características peculiares que demonstram o seu caráter. Eu queria falar sobre três aspectos do caráter de Deus que todos nós devemos aprender, devemos respeitar e devemos honrar. E façam parte de quem Deus é e não dá para desprender uma da outra. Primeiro, Deus é imutável, Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Então, Deus não está hoje bom e amanhã mal, ou hoje ele está mal, amanhã ele está bom, não existe. Em Deus não há sombra de variação. Deus não ama mais amanhã do que ama hoje. Então, não há uma sombra de variação em Deus. Deus é imutável, ele não muda desejos, projetos, propósitos. Tudo dele é muito acima do que a gente está acostumado a pensar ou a falar. Então, tudo de Deus está no nível muito acima. Então, Deus é imutável. Seu poder, seu amor, seus propósitos, tudo dele. Seus planos não podem ser impedidos. Então, Deus é imutável. Hebreus, o escritório hebreu diz que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Filho do Pai, é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, Deus não muda em seus propósitos. Primeiro, que Deus é santo. E a gente nunca para para pensar exatamente nisso. Que Deus é santo. Deus não peca, não há possibilidade de pecar. Deus não é, tipo, não tem um tempo que ele foi mais santo do que o outro. Deus é santo, tá? Deus é santo. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Está escrito na Bíblia várias, tem várias, milhares de passagens a respeito da santidade de Deus. Eu lembro perfeitamente aqui que os serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Está lá em Isaías, capítulo 6. Então, Deus é santo. Se ele é santo, ele não pode permitir o pecado, ou conviver com o pecado, ou abraçar o pecado. Deus é santo, então ele não pode, o pecado não faz parte da sua natureza. Então, o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. Deus é santo, então não posso chegar diante dele com o pecado, porque não combina com a natureza dele, a santidade dele. Outra coisa, Deus é justo. Então, se Deus é santo e o pecado não pode, eu não posso chegar diante dele com o pecado, Deus é justo, eu preciso ser justificado. Só que Deus é justo e ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus nunca vai ver um cara inocente dizer culpado. Nunca vai ver um cara culpado dizer inocente. Eu preciso ser inocentado por Jesus. Para poder chegar diante de Deus. Então, a gente tem essas duas características, a sua santidade e a sua justiça. Que todos os atributos de Deus, eles não tem um atributo melhor, maior, um nível mais elevado do que os outros. Por exemplo, tem gente que pensa que o amor de Deus está acima da sua justiça. Ou que o amor de Deus está acima da sua santidade. Não, todos eles se correlacionam muito bem. Então, Deus é justo. Se Deus é justo, ele tem que enviar toda a humanidade para o inferno. Porque toda a humanidade é mau. Caiu em pecado e se distanciou dele. Mas, aí vem um outro atributo de Deus. Deus é bom. Deus é amor. A bondade de Deus, ela é imutável também. Todos esses atributos são imutáveis. Então, Deus é bom. Deus ama. Deus se relaciona. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre chamou o homem para um relacionamento. Aquela história de ter dois passos para Deus, que Deus vai dar um para você. É mentira. Deus sempre dá um, dois, às vezes até mais passos em direção ao homem. Então, Deus está sempre procurando cobrir o homem com a sua bondade. Inclusive, se há raça humana ainda, é por causa da bondade de Deus. Deus tem sido bondoso de nos preservar. Mesmo ele mandando dilúvio, ele preservou a raça humana. Ele preservou a família. Mesmo em várias situações, Deus tem sido bondoso. E Deus tem sido bondoso com a sua vida. Tem se revelado a você. Então, como Deus é bom, ele enviou o seu filho para morrer por nós. E o filho de Deus recebeu toda a ira que a justiça de Deus necessitava. Porque a justiça tem que ser satisfeita. Deus é justo. Então, o pecador precisa ser castigado. O pecado, o crime precisa ser castigado. Então, Deus puniu os nossos pecados em Jesus. Então, foi satisfeita a justiça de Deus. A bondade se submeteu à justiça. Entendeu? Então, assim, Deus é santo, é justo e bom. O mandamento dele é santo, justo e bom. Então, esse é o caráter de Deus. A gente não pode pegar uma parte do caráter e dizer, eu gosto dessa parte. Não tem como a gente fazer uma divisão em Deus, porque Deus é imutável e é um espírito criador de tudo. Eu não posso dividi-lo da forma que eu achar interessante para mim. Eu tenho que abraçar Deus em sua totalidade. E Deus é tão justo que um dia ele julgará todas as pessoas. E esse julgamento será um julgamento final. E mesmo ele sendo amoroso, um dia, todos aqueles que se rebelaram contra ele e que não abraçaram seu amor, um dia serão castigados. O pecado deve ser extirpado, porque o pecado ofende a santidade de Deus. Então, Deus resolve provisoriamente, digamos assim, a questão do pecado em Jesus. Aceitando Jesus e recebendo o Espírito Santo, nós somos santificados. Mas um dia ele vai resolver de forma definitiva. Quando houver a redenção, a consumação de todas as coisas. Quando Jesus voltar, quando houver o julgamento, o juízo final e o pecado vai acabar. Não vai existir mais pecado. Então, todos poderemos viver, desfrutar de plena, plena comunhão com Deus. Então, espero que você tenha entendido sobre o caráter de Deus. Existem muitas características do caráter de Deus. Mas eu queria falar exatamente dessas. Santo, justo e bom. Deus é perfeito. Como ele é perfeito, ele não tem um dia mais perfeito do que o outro. Então, Deus é imutável, é santo, justo e bom. Que Deus abençoe você. Continue amando esse Deus. E continue se relacionando com esse Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.